As duas cenas pós-crédito de Capitã Marvel. Então, bora deixar muitos likes aí de baixo, se inscrever nesse canal, ativar o sininho e também me seguir nas redes sociais que vão estar aqui de baixo na descrição. Então, pessoas, primeiramente, eu quero falar pra vocês que vai ter spoiler, pois eu vou estar falando das cenas pós-crédito. Se você quiser assistir o filme antes de assistir esse vídeo, fique à vontade e, primeiro, deixa o like, né? Aí, depois você vai lá e continua. Em outro momento, você vê esse vídeo. A primeira cena se passa no laboratório dos Vingadores, lá na sede deles. E nessa cena, tá a Natasha Romanoff, o Steve Roger e o Bruce Banner. E eles estão lá olhando pros Vingadores desaparecidos naquelas telas de holograma. Até que chega o Máquina de Combate com um pager que o Nick Fury chamou a Capitã Marvel. E, nesse momento, ele diz que o pager parou de funcionar. Até aí, beleza. Só que daí, um pouco mais pra frente e quando se passam uns segundinhos, a Capitã Marvel aparece. Então, nesse momento, ela pergunta, cadê o Fury? Cadê o Nick Fury? E aí, meus amigos, eu acredito na seguinte teoria. Depois que eles falam onde está o Nick Fury, aí eles vão se preparar. E nessa hora que eles estão se preparando pra poder ir executar o plano que o Steve Roger teve, a Capitã Marvel está se arrumando junto com os Vingadores, está se preparando. O Capitão América está preparando o escudo dele, os outros heróis estão se preparando, o Homem-Formiga e tal. Aí, na hora que eles saem pra fora, que está aquele gramado lá na sede dos Vingadores, aquele local onde mostra no trailer que tem um lugar vazio, é onde está a Capitã Marvel. Eu acredito que quem chega do alto é o Homem de Ferro com a Nébula, nesse momento. E a segunda cena pós-crédito é do gato da Capitã Marvel, o Glooz. O Glooz, sei lá como se pronuncia esse bagulho aí. Essa cena mostra ele vomitando, como se fosse uma bola de pelos, mas na verdade ele vomita o cubo cósmico. Então, aí dá pra entender o porquê que a S.H.I.E.L.D. tinha acesso ao cubo cósmico. Porque lá atrás, o Glooz, ele acabou vomitando. Então, agora a gente entende porquê que a S.H.I.E.L.D. estava com a posse desse artefato tão poderoso que dentro dele tem a joia do espaço. Tem pra entender tudo agora a parada. Então, se você ainda não deixou o like, deixa, se inscreve nesse canal, ativa o sininho da notificação. Até mais e fui!